A enfermeira da unidade de saúde do bairro Alvorada de Pato Branco, Angélica Cortoli, explica o que é a ranceníase e que ela é uma doença transmissível. A ranceníase é uma doença infectocontagiosa, é curável, é importante a gente ressaltar que é curável, ela é transmitida pelo Mycobacterium leprae, uma bactéria. É uma doença já bem antiga, descrita inclusive na Bíblia, porém ainda hoje existem muitos casos a nível mundial e também no Brasil. Angélica também falou sobre a forma de transmissão. Por gotículas, como que se dá isso? Então quando a pessoa fala, quando a pessoa tosse, quando a pessoa espirra, a gente emite gotículas. Então a pessoa que estiver próximo a essa pessoa contaminada pode acabar contraindo o Mycobacterium. Atenção para os sintomas. A ranceníase geralmente começa com manchas na pele, essas manchas podem ser esbranquiçadas ou avermelhadas. Também pode ocorrer formigamento nas mãos, nos braços, pés, pernas. Também pode ocorrer, as manchas geralmente ocorrem nas mãos, nos braços, pés e pernas, rosto, perca de sobrancelha, perca de sensibilidade. A enfermeira chama a atenção para o diagnóstico precoce. Quanto mais precoce o diagnóstico e a gente iniciar o tratamento, menos chances de transmitir a doença, porque uma vez que a pessoa inicia o tratamento, ela não transmite mais a doença. E menos chances de a pessoa ter incapacidade devido à doença. Existe tratamento e ele é realizado pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. O tratamento é totalmente realizado pelo SUS, tanto o diagnóstico quanto o tratamento é feito nas unidades básicas de saúde. É um tratamento longo, mas com alta probabilidade de cura. O janeiro roxo é o mês de mobilização e combate à ranceníase. Mas é preciso prestar atenção os 12 meses. O ano inteiro a gente atrasa de casos, suspeita, a gente faz todo o protocolo, visando bem aquilo que eu falei, o diagnóstico precoce para evitar as incapacidades que a doença pode causar.